O Baixão Gustavo é o seguinte, você mandou bem pra caramba, tirou suas dúvidas e está sendo tudo respondido agora pela Dama do Gesso diretamente no YouTube. Vamos lá. Bom, é o seguinte, galera, se você não sabe do que eu estou falando, essa é a minha brincadeira. Nas mídias sociais lancei um post em que eu deixo espaço pra você mandar a sua dúvida. Em cima disso, estou fazendo um Helena Responde especial aqui maravilhoso, respondendo todas as dúvidas dos comentários das redes sociais. Para cada vídeo, uma dúvida diferente. Pois é, é isso que a gente vai estar fazendo. E o Baixão Gustavo, ele foi e mandou três dúvidas pra gente. A gente já identificou que ele está com um problema na fachada, ele não é o único. A gente respondeu dúvida passada, né, sobre que ele estava com um problema de fissuras. E eu acredito que ele agora está tentando resolver o problema dele sobre fissuras. Porque ele não viu o vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, vai lá. Basta um ponto pra você que eu quero que você tenha noção que é importante, tá? Você tem que saber isso, se tem uma fachada de steel frame, saiba disso. Eu quero que você tenha em mente, o steel frame é um sistema articulado. O que isso quer dizer? Ele se movimenta e ele foi feito para se movimentar. Por isso que ele é tão mais resistente, né, do que outras construções para abalo sísmico. Terremoto, para grandes cargas de vento. Por quê? O que que acontece? A nossa estrutura, ela é toda parafusada. Por ser ela parafusada, ela pega aquela energia da vibração, né, seja do terremoto ou da carga do vento, e a energia vai... E ela sai pelo parafuso. Ela sai pelo parafuso. Então a nossa estrutura, ela se movimenta, ela foi feita para se movimentar. Qual é uma desvantagem dessa questão? Tem diversas vantagens. Eu amo estruturas articuladas. Para você ter noção, até a galera de estrutura metálica pesada, que antigamente usava solda em tudo, hoje em dia eles estão usando parafuso em tudo. A galera quase não usa mais solda, né? Porque solda você faz uma conexão rígida, aí ele não dissipa energia. Agora, quando você tem a articulada parafusada, cara, é maravilhoso. Ah, uma coisa, tá, gente? Não quer dizer que você vai ver o prédio se movimentando. É tipo assim, micro do micro do micro do milímetro. Você não vai ver um prédio se movimentando. Isso é muito importante, tá? Não fique com medo, falando... Ai, meu Deus, eu moro numa casa de steel frame, eu vou ver as coisas se mexendo. Não, você não vai conseguir enxergar isso. É micro do micro do micro do milímetro. Então, o que que acontece? Você tem uma estrutura articulada, a estrutura articulada foi feita para se movimentar, automaticamente você tem que trabalhar com materiais que se movimentem também. Então, quando a gente tem materiais que exigem junta de dilatação, não é só por causa do trabalho térmico deles, mas é por causa da rigidez da placa também, da rigidez do sistema e o quanto que ele pode absorver ou não de movimentação. Então, a nossa junta de dilatação, que a gente falou no vídeo passado, né, ela serve para isso da movimentação também. A partir do momento que você não tem elas, você tem materiais rígidos, o que que acontece? Trinca. Por exemplo, base coat. Base coat é qualquer tipo de argamassa? Não. Senão você pegava a C1, a C12, tacava ali lá na fachada e vida que segue, né? Vambora, pô. Ou então você pegava aquele cimento com areia, aquela farofa lá, fazia o reboco mesmo, do cima do steel frame, vida que segue, tava tudo bem. Só que não, não dá certo, gente. Trinca. Tem que lembrar, o nosso sistema, ele se movimenta, ele é articulado. E por ele ser articulado, a gente tem que trabalhar com materiais flexíveis. O que que são materiais flexíveis? Ah, materiais que tem silicone, que tem polímero, que tem fibra. Pois é. Por exemplo, a nossa placa de gesso com fibra de vidro. Ela tem fibra. Já o nosso sistema de acabamento base coat é amargamassa com fibra também. Nosso sistema de acabamento, as nossas massas sementícias, elas têm muita resina e muito silicone, gente. Ela tem muito, você não tem noção. O negócio assim, ó. Eu brinco que ela seca, você faz uma bolinha assim, sabe aquele negócio? Nosso sistema foi feito para se movimentar. Você tem que trabalhar com materiais flexíveis. Então, se você tá com microfissuras, tá aparecendo a sua fachada, você não tá feliz com a sua fachada. E você quer passar uma massa acrílica ou enveladora pra não ter aquele trabalho de analisar junto, igual eu falei, de arrancar o acabamento, de mexer no espaçamento do perfil, de trocar a espessura da placa. Ei, Helena, pelo amor de Deus, tudo que você falou é muito complicado. Deixa eu só passar uma massa por cima e tá tudo bem. De tempos em tempos eu faço manutenção disso. O que que eu te dou dica, tá? Primeiro, você vai pegar e vai passar uma base protetora por cima. Um fabricante que eu gosto muito de acabamento e que eu recomendo muito pra você. é o pessoal da Dry Leves. Dry Leves. Pá! Dry Leves, vai lá. O Ivaldo da Dry Leves, ele é a pessoa responsável pela criação de materiais. Ele ama a flexibilidade. Ele bota tudo pra ser elástico flexível. Ele entende que as coisas se movimentam. Eu amo isso. O que que acontece? Eles têm, um, uma membrana maravilhosa que você pode passar por cima da sua fachada acabada, pintada, tudo bonitinho. E aí, você passou essa membrana por cima, né? Esse primer por cima da sua fachada todinha. Você tá afim de botar a massa niveladora pra poder acabar com as fissuras, né? O que que eu recomendo que você faça? Pega a massa niveladora deles também, porque é uma massa flexível, tá certo? A massa se movimenta. A massa se movimentou, não tem problema. Ele é elástica. A massa deles é bem elástica. E tem outros fabricantes também que tem a massa elástica. Mas eles têm uma massa niveladora elástica muito bacana. Então, você passa o primer, passa a massa niveladora deles também. E até se você quiser não passar massa niveladora, aí depende do seu tipo de acabamento da fachada, né? Não sei se é aquele acabamento lisinho ou se é aquele com textura. Eu prefiro textura, que é aquele com lisinho, marca tudo. Gente, é inferno. Não adianta, cara. Pode fazer o acabamento perfeito, maravilhoso. Porque ele vai bater alguma luz rasante, assim, cruzada, virada, que vai marcar a sua fachada. Então, você pega a massa niveladora dele, passa. Se você quiser uma pintura lisa, ele depois passa a tinta deles. Eles têm uma tinta elastomérica também. Isso é muito bacana. Agora, se você não quer passar massa niveladora e quer dar só uma textura corrida, eles têm uma textura flexível também. Legal, né? Eu adoro. Não só eles. Tem outros fabricantes, mas eu gosto muito do pessoal da Dry Leve. Você pode procurar eles lá. Busca lá, www.dryleves.com.br e você vai ver os materiais que eles têm. Eles têm materiais de acabamento flexível. Pega os materiais dele, fechou? Agora, é garantia de que no futuro não vai aparecer mais trinca só porque é elástico? Não. Lembrando-se, o seu sistema tá trincando e você fez o processo de acabamento bonitinho do fabricante de acabamento, é porque o acabamento você tá com problema, lembra? A espessura da placa, a junta de dilatação, o espacimento dos perfis, e alguma coisa do tipo. Saiba que de tempo em tempo você vai ter que fazer manutenção, provavelmente vai ter que reparar, fazer algum tipo de coisa do tipo. Mas se a gente tá trabalhando com os materiais elásticos, já ajuda muito, tá? Segura. Segura, esconde, faz uma maravilha. Eu acho que é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. E até vai pedir uma coisa? Depois manda notícias. Faz um videozinho mostrando essa obra, manda foto pra gente, compartilha. O pessoal gosta de saber também que pode dar problema, né? Nem tudo é um mar de rosas. Acho muito importante a gente deixar isso. Problemas podem acontecer. Agora, o importante é como é que você vai lidar com o problema. Isso é muito importante. Eu sempre falo. E lá no curso, eu mordi, né? No meu curso eu boto várias pegadinhas pra galera. Do tipo, deu problema, e aí? O que vocês fariam? Aí eles, ah, meu Deus! Mas é importante vocês estarem preparados pra lidar com as adversidades do dia a dia. Isso é muito importante. Então, baixem o Gustavo. Boa sorte nessa obra. Espero que você tenha gostado de todos os vídeos que eu deixei pra você com muito carinho. Foram três. E vou continuar o nosso especial, porque não foi só você. Temos outras perguntas. Então, galera, espero vocês no próximo vídeo do Helena Responde. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.